Você me quer só por um momento, você me tem a hora que quiser Não consigo jeito de deixar você, porque te amo demais mulher Quando estás com fome de amor, você me chama correndo eu vou Depois que está satisfeita, do seu lado não mais me aceita Sou um boneco preso em sua vida, e você usa, usa e brinca Fui humilhado pelos meus amigos, trocar o meu nome pra mexer comigo Minha família todos protestam, diz que eu não presto, que eu sou lixo Eu já não sei o que devo fazer, se eu te deixar sei que vou sofrer Hoje eu estou no beco sem saída, mas tenho fé que um dia nessa vida Eu consigo dominar você Você me quer só por um momento, você me tem a hora que quiser Não consigo jeito de deixar você, porque te amo demais mulher Quando estás com fome de amor, você me chama correndo eu vou Depois que está satisfeita, do seu lado não mais me aceita Sou um boneco preso em sua vida, e você usa, usa e brinca Foi humilhado por mim Fui humilhado por mim Eu sou um boneco preso em sua vida A CIDADE NO BRASIL